Eita, Eli, tá ouvindo essa música? Tô ouvindo, Lorena, é música de carnaval. Mas lembrando que nesse carnaval a gente não vai poder aglomerar, então vamos ficar só com a música mesmo. E no Unipol Notícias dessa semana a gente vai saber o que vai funcionar e o que não vai. Lorena, o que que tu tá fazendo? Tô fazendo ioga. Tem certeza que é assim? Não sei, mas a gente vai saber direitinho a matéria sobre o que mexe com ioga. Que é um tipo de ioga, né? Sim. E é claro que não podem faltar os nossos quadros. Saúde em Pauta, Claquete, Campos em Foque e o Boletim Esportivo. Tudo isso você confere no YouTube, no Instagram da TV Unifol em formato de live, no Facebook da Universidade de Fortaleza e nos canais 181 da NET e 14 da Multiplay. Eu sou a Misa Elis Silva. E eu sou a Lorena Cabral. Nós somos estudantes do curso de Jornalismo e Repórteres da TV Unifol. Te esperamos lá!